Dicas da saída de domínio da costa Aqui é a posição de domínio Toda a força Está vendo que a pessoa que já não tem mais mata-leão Está com o braço atravessado E você está com o corpo em cima da costa da pessoa Agora abrindo É aqui Com essa costa Já vou me afastando aqui Colocando a perna no chão Sai uma perna Você pode Você tem a opção de escorregar o chão Ou tem a opção de você Voltar a perna por cima E voltar E voltar